Quero desejar, na qualidade presente da Comissão Política Conselhia de Beja, do Partido Socialista, umas boas festas a todos os militantes do PS de Beja. Que tenham nesta quadra uma época feliz, junto daqueles que são mais queridos, e o ano de 2018 replete de sucessos, de coisas boas. O ano de 2017 que está a chegar ao fim, foi um ano repleto de emoções, de muito trabalho, de muito esforço, culminou em Outubro, no resultado autárquico que tivemos. Desejo-vos, e desejo para o futuro, tudo de bom para todos. Para que possamos fazer do país um país mais solidário, e do Conselho de Beja um Conselho mais próspero. A todos, umas excelentes festas, Feliz Natal e um bom ano de 2018.